Não consigo andar sozinha Pra não sei pra onde vou, sigo a procurar do nada Não consigo andar sozinha, sem a luz da minha estrada E o tempo vem, e o tempo vai Quanto mais eu te renego, meu amor, te amo mais E o tempo vem, e o tempo vai Já mudei de interesse e a saudade veio atrás Hoje sem o teu amor, há muito vivo sozinha Já não sei se te procuro, ou paro e fico na minha Já não sei se te procuro, ou paro e fico na minha Hoje sem o teu amor, há muito vivo sozinha E o tempo vem, e o tempo vai Quanto mais eu te renego, meu amor, te amo mais E o tempo vem, e o tempo vai Já mudei de interesse e a saudade veio atrás Seguindo por rumos incertos, seguindo meu coração Que no mapa de um sorriso, procura minha paixão Que no mapa de um sorriso, procura minha paixão Sigo por rumos incertos, seguindo meu coração E o tempo vem, e o tempo vai Quanto mais eu te renego, quanto mais eu te renego, meu amor, te amo mais E o tempo vai, quanto mais eu te renego, meu amor, te amo mais E o tempo vem, e o tempo vem, e o tempo vai Já mudei de interesse e a saudade veio atrás Sim, agora coração apaixonado E o tempo vem, e o tempo vai Quando a lembrança me invade Meu pensamento é só você Acho que é amor de verdade Te quero, quero te ver Nas noites perdidas sem sono Se durmo o sonho contigo Quero te amar de novo Juntos sem medo do perigo Nossa paixão resolve chegar O meu coração não me deixa pensar Meu bem, os meus olhos me chamam pra amar E o meu coração não me deixa pensar Nossa paixão resolve chegar O meu coração não me deixa pensar Meu bem, os meus olhos me chamam pra amar Meu coração não me deixa pensar Se a solidão me maltrata Fico sem rumo, é difícil esquecer De uma fria noite enluarada Eu te pedindo pra me aquecer Oh, se a paixão resolve chegar Oh, se a paixão resolve chegar O meu coração não me deixa pensar Meu bem, os meus olhos me chamam pra amar Oh, se a paixão não me deixa pensar Oh, se a paixão resolve chegar Oh, se a paixão resolve chegar O meu coração não me deixa pensar Meu bem, os meus olhos me chamam pra amar O meu coração não me deixa pensar Oh, se a paixão não me deixa pensar Oh, se a paixão resolve chegar O meu coração não me deixa pensar Oh, se a paixão resolve chegar O meu coração não me deixa pensar Meu bem, os teus olhos me chamam pra amar E o meu coração não me deixa pensar Fica pra nós do sul dançar Bá, 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 tem bomba, chupo no pedaço Bá, 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 tem alemão, italianada Bá, 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 tem chuprute com churrasco Polenta, vinho e chupi pra tomar Bá, 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 tem bomba, chupo no pedaço Bá, 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 tem alemão, italianada Bá, 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 tem chuprute com churrasco Polenta, vinho e chupi pra tomar E agora que eu vou contar a história do Paulo Que foi pra Blumenau Toma chupi? Não, Toma chimarão e mecho Paulo cruza com uma ponte Na cidade de Blumenau E viu uma coisa interessante Um alemão coçado Paulo cruza com uma ponte Na cidade de Blumenau E viu uma coisa interessante Um alemão coçado Na cabeça de um pardal E depois de dar um pão coçado no pardal Eu vou lhes contar a história de um vizinho a minha Que tinha o nome de Polenta Convidei a Polenta Na bela Polenta Pesou um de Polenta Pra minha casa ir E veio a Polenta E o pai da Polenta E a mãe da Polenta E a pá da Polenta Ai, ai, ai Me deu uma corte indigestão Tcha-tcha-pum 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 Bá, bá, bá Tem bomba, chuva no pedaço Bá, bá, bá Tem alemão, italiana Vá, 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 tem chucrute com churrasco Colenta, vinho e chupi pra tomar Vá, 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 tem bomba, chuva no pedaço Vá, 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 tem alemão e italianada Vá, 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 tem chucrute com churrasco Colenta, vinho e chupi pra tomar E tá chegando aquela campeira, uma barbaridade Com a dança da chula E vamo, vamo, vamo e coice Tava esperando na janela A Maria Banguela Pra contar uma história De uma vaca maguicela Vaca amarela Fesca caca na panela E quem fala primeiro Vai comer o cocodela Você me amou demais Mas não foi capaz De entender O que sinto por você Tomou sua decisão Quebrando o meu coração Não, 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 não dá mais pra viver assim Sem você perto de mim Longe do meu coração Não, 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 não dá mais pra viver assim Sem você perto de mim Longe do meu coração Tomou sua decisão Quebrando o meu coração Quebrando o meu coração Quebrando o meu coração Me deixando aqui Longe do meu coração Não, não, não dá mais pra viver assim Sem você perto de mim Longe do meu coração Não, 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 não dá mais pra viver assim Sem você perto de mim Longe do meu coração Não, 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 não dá mais pra viver assim Longe do meu coração Não, não, não vá mais pra viver assim Sem você perto de mim Longe do meu coração João, vá pra escola Pra quando crescer se tornar um doutor João, só queria jogar bola Não quis aprender, bagunçou, bagunçou Viu na escola, só falava abobrinha A professora se irritava com aquele vestuinho O boletim só tinha bomba, só a mulher no pensamento Ganhou um prêmio bobel dos inteligentes Ô, João, vá pra escola, menino Não vou Olha a chinela João casou com uma linda mulher da estância Tranquela, corte de violão, sete arroba na balança Encheu a casa de filho e o paiol de batata Engegue uma vaca, duas galinhas e uma pata João, vá pra escola Pra quando crescer se tornar um doutor João, só queria jogar bola Não quis aprender, bagunçou, bagunçou Mais dez anos se passaram João trabalhando com asas e mata Comprou um carro velho A tronco de batata É só fazer a lataria Por assento Um motor novo Espelindo a carretinha Pra as batatas vender pro povo Ei, João Já pra escola Pra quando crescer, rapaz Se tornar um doutor João Só queria jogar bola Não Não quis aprender Bagunçou, bagunçou Bagunçou, bagunçou Bagunçou Bagunçou, bagunçou Bagunçou, bagunçou Bagunçou Pra ser este peito, acorda minha alma Vê se dá um jeito deste coração bater mais com calma Eu já não aguento tanta solidão E não vejo a hora de ir embora pra junto de ti Beijar tua boca, deixar quase louca Enlaçado em teus braços querendo avançar, entrar dentro de ti Fico quase louco, espero mais um pouco Daqui a mais um dia toda essa furia vai acontecer Daí então eu grito, e agradeço ao infinito Ao ter tido essa sorte e ter ido pro morte encontrar você E agora só me resta, agitar esta festa Enlaçado em teus braços voando espaço até amanhecer Beijar tua boca, deixar quase louca Enlaçado em teus braços querendo avançar, entrar dentro de ti Fico quase louco, espero mais um pouco Daqui a mais um dia toda essa furia vai acontecer Daí então eu grito, e agradeço ao infinito Ao ter tido essa sorte e ter ido pro morte encontrar você E agora só me resta, agitar esta festa Enlaçado em teus braços voando espaço até amanhecer 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 Música 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 A geladeira queimou e a barriga está rompendo Música Eu já tô dentro do mundo e o mundo tá me cobrando Música Na casa acabou-se tudo, já não se come mais nada Comidinha na vizinha é que salva minha parada Na casa acabou-se tudo, já não se come mais nada Comidinha na vizinha É que salva minha parada Música Música Os pampins comeram tudo, já boeram até meu saco Minha roupa está rasgada, tá virada só em trapo Minha cama está quebrada, meu banheiro está arrecado Pra poder fazer o serviço eu tenho que ir no mato Na casa acabou-se tudo, já não sei comer mais nada Comidinha na vizinha é que salva minha parada Na casa acabou-se tudo, já não sei comer mais nada Comidinha na vizinha é que salva minha parada Tô viado em Penebico, penteando nos barracos Só no cinco contra um, é por isso que ando fraco E já gritam pela rua, lá vem o Zé Calabasco Quanto mais eu me penteio, mais eu viro no bagaço Na casa acabou-se tudo, já não sei comer mais nada Comidinha na vizinha é que salva minha parada Na casa acabou-se tudo, já não sei comer mais nada Comidinha na vizinha é que salva a minha parada Tipos! 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 Tô indo para a minha terra Onde me espera minha amada flor Se estou longe um dia se torna um ano Vou pra aquela que eu amo e me fez cantor Ainda vejo as verdes campinas Onde correm as meninas, ladras e corações E assim eu sigo sempre amante Nesse mundo gigante com minhas canções Quando me cresce saudade de você Quando amanhece, tô louca pra te ver Quando me cresce saudade de você Tô louca pra te ver Eu vou pra minha terra Vou pra Santa Catarina, Catarina Eu vou pra minha terra Vou pra Santa Catarina, Catarina Estou indo para a minha terra Onde me espera minha amada flor Se estou longe um dia se torna um ano Vou pra aquela que eu amo e me fez cantor Ainda vejo as verdes campinas Onde correm as meninas, ladras e corações E assim eu sigo sempre amante E assim eu sigo sempre amante Nesse mundo gigante com minhas canções Quando amanhece, eu sigo sempre amante Quando amanhece, tô louca pra te ver Quando amanhece, tô louca pra te ver Eu vou pra minha terra Vou pra Santa Catarina, Catarina Eu vou pra minha terra Vou pra Santa Catarina, Catarina Eu vou pra Santa Catarina Eu vou pra Santa Catarina Catarina Eu vou pra minha terra Vou pra Santa Catarina Eu vou pra Santa Catarina Eu vou pra Santa Catarina E vamos tomar mais um pouco Tomar um chá lá na fazenda Alguém na fazenda esperando Que um dia eu volte Já caiu no meu laço Mas acha que eu sou muito louca Me emociono ao lembrar Daquele nosso primeiro encontro Quando tu me encarou Só de olhar já fiquei meio tonto E eu tomei um chá E eu tomei um chá Um chá lá na fazenda Mas o chá lá 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 tava muito quente o chá E o chá lá 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 me deu dor de barriga Xá lá 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 Me deu vontade de caminhar Cada dia que passe Se alguém me quer com loucura Já me deu uma chifrada E se eu voltar Será lida dura Estarei a correr Estarei a correr como louco Pra salvar meu couro Desse touro zebu Aos gritos pedindo socorro E eu tomei um chá lá 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 Um chá lá na fazenda Mas o chá lá 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 tava muito quente o chá Vocês! Chá lá 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 Me deu dor de barriga Chá lá 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 Me deu vontade de caminhar Hoje eu saí de casa Sem rumo e sem direção Refetindo sobre a minha vida Conversando com meu coração Percebi que algo estava errado Mas não pude entender porquê Caminhando sem destino certo Com saudades de você Não posso mais viver assim Tendo você Tão perto e tão longe de mim Não vou suportar Essa separação Prefiro até morrer Do que viver na solidão Quero te abraçar Quero te abraçar Te apertar em meu peito E te dizer Me falta paixão Falta tudo Me falta você Quero te abraçar Te apertar em meu peito E te dizer Me falta paixão Me falta paixão Falta tudo Me falta você Me falta paixão Falta tudo Me falta você Amém Mais de uma vez perdi-me e te encontrei Sem rumo e sem destino te procurei Envolvi-me com dinheiro e te esqueci Mas quando precisei, estavas aqui Em meu coração, guiando meu caminhão Pra cantar neste mundão, com alegria minha fé Em meu coração, inspirando esta canção Sempre pronto pro perdão Ele mostra o grande Deus que é Se encontrares longe, sauda de sentir Não se entregue e nunca esqueça de sorrir Porque o amigo busca força em teu sorriso E a fé é o que nos leva ao paraíso Em meu coração, guiando meu caminhão Pra cantar neste mundão, com alegria minha fé Em meu coração, inspirando esta canção Sempre pronto pro perdão Ele mostra o grande Deus que é E a fé é o que nos leva ao paraíso E a fé é o que nos leva ao paraíso É a fé é o que nos leva ao paraíso E a fé é o que nos leva ao paraíso E a fé é o que nos leva ao paraíso Tierra